Aqui em cima A outra flor, vamos colar ela aqui em cima Então, vamos passar um pouquinho de cola, onde vai pegar em cima do bordado Em cima da moldura E agora, uma joaninha Para dar um efeito final No trabalho Deixe secar Por mais ou menos 24 horas E você conseguiu Uma decupagem Com transparência Num quadrinho decorativo Com transparência Com transparência